Bem-vindos, Herdinha, os fãs de Warzone. Aqui é o Ogro, eu trago pra vocês os clipes mais assistidos da Twitch dessa semana, sem mais delongas. O Skip aqui jogando com o Zigueira e com o Yuki, profissionais de R6. Posso passar a pau, Akau? Ai! Eu nem sabia, porra, que isso existia. E o dinheiro dele? Calma, o dinheiro dele. Caralho, tem dinheiro. Caralho, velho, ele bateu a cabeça e... Vai morrer todo mundo. Caralho, posso passar a pau, posso passar a pau, posso passar a pau, posso passar a pau. Eu não sabia que existia isso. Caralho, todo mundo. Posso passar a pau, posso passar a pau, boa pra caramba. Posso passar a pau. É lá no meio que você quer passar direto. Posso passar a pau, boa pra caralho. Boa pra caralho. Matou o Zigueira. Ai, como assim? Ele me matou, velho. Vamos pegar o dinheiro dele. E o dinheiro dele, calma. O dinheiro dele. Caralho, eu tenho dinheiro. Caralho, velho. Morreu todo mundo. Vou passar a pau, boa pra caralho. Eu tomo RPG. Olha a cara dele. Eu não sabia que existia isso. Desculpa aí, velho. Ah, brincadeira. Próximo clipe. É, que? De hileira sendo atacado pelo chupacu. É o chupacu. É o chupacu. Tô com depressão. Tô com depressão. Tô com depressão. O dileira é foda, né? E pra vocês que não conhecem o dileira. O dileira, ele sofre de síndrome de Tourette. Que dá a pessoa tiques. Ela fica xingando o tempo inteiro, enfim. É um dos tiques do dileira. Cliparam aqui. Foi um dos mais assistidos da Twitch. Vamos lá. É, helicóptero. Trocou de assento. Usando colete. Ah, previsível, né? Previsível. Quem nunca se explodiu com o helicóptero? Mas ele trocou de assento. Usou colete. Eu acho que ele queria voltar pro assento motorista. Olha a cara dele aqui. Olha a cara dele aqui. Ah, ele falou. Volta aqui e me ressuscita. Alguém me atirou e me derrubou. Que merda que você tá fazendo? Chegou pra ressuscitar ele. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Primeiro cara trocou de assento pra usar colete. Tentou voltar pro motorista. Nem fudendo. Nem fudendo. Aí ele falou assim. Alguém me derrubou. Derrubou sim. Você caiu sozinho. Eu tô pegando um helicóptero. Tô pegando o helicóptero. Ih, o helicóptero já sabe. A gente já sabe o que vai. Ok, ascender. Ascend. Descend. Descend. Switch seats. Switch seats. Ah! Quem nunca, velho? A primeira vez que eu peguei o helicóptero eu fiz isso. Esse switch seats ele é muito troll, velho. Porque o control é o control. O control é o botão que você abaixa, velho. Que é o crouch. É o meu botão de abaixar. Aí quando você põe pra baixar o helicóptero, você troca de assento. Você sai do motorista e explode o helicóptero. Uma troll, velho. Uma troll. Tadinha, velho. Menina, uma gracinha aprendendo a jogar, velho. Doctor Disrespect. Ah, já vi tudo. Atropelado pelo caminhão. O caminhão tá muito roubado nesse jogo. Aí fala... Ah, passou perto. Ó. Caramba, velho. Tomou um dano absurdo por subir em cima do caminhão. Olha o tanto de dano que o caminhão tanca, velho. Olha só, ele dando headshot no cara o tempo inteiro. O tempo inteiro. Agora matou. Eu tô em cima, eu tô em cima. Desculpa, eu tô em cima do Doctor Disrespect. Ele tá puto. Essa foi troll demais, velho. Essa foi troll demais. Cara, eu já morri pra caminhão com a roda passando longe de mim. Tipo, dois metros. Esse é a distância que o caminhão passou aqui do Doctor Disrespect. Eu fui atropelado com essa distância aqui, ó. Com essa distância. Bum! Atropelado. Olha só, o caminhão tava parado, ele tava subindo, tomou 150 de dano. Olha ele atirando através do vidro no cara, o cara não toma dano. Eu tô falando que os veículos tão fortes, velho. Olha isso, cara. Eu tô, eu tô ficando bem perto de fucking deleting esse pedaço de shit. Tipo, eu realmente sou. Tipo, o que o que é o game phony que eu estou jogando agora? O que é esse game designado por dois anos? Ah, o que é isso? Essa aí foi troll, essa aí foi troll, essa aí foi troll. Essa aí foi troll. Aí fica muito de chororô, mas essa aí foi troll. Ih, mais caminhão. Velho, todos os clipes são de helicóptero e caminhão, velho. Vai ter merda. A gente já sabe o que vai acontecer. Ó, atropelamento, easy. Easy. Tamo junto. Ah, essa aí foi fácil. Só atropelou ali no corredor. Nem fudendo. Deixou na banguela. Nem fudendo, velho. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo, velho. Nem fudendo. Nem fudendo. Ele deixa o caminhão na descida, velho. Meu fudendo. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Muito bom. Ah, primeiro que não tem a ver com o caminhão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o Greek, é o Greek. Primeiro que não tem a ver com o caminhão. Vamos lá, nem helicóptero. Ah, o caminhão aí, o caminhão aí. Ah, você tá de sacanagem comigo. Ele tem RPG. Ah, matou o motorista. Conseguiu matar, conseguiu matar. Conseguiu matar o caminhão. Ele tem RPG, joga RPG, velho. É o jeito de você lidar com o caminhão. Os caras passando e bus... De onde é que ele tomou, velho? De onde que ele tomou? De onde que ele... Eu não faço ideia de onde ele tomou. Mas todos os gritos tem a ver com o caminhão. Ele tava com RPG aqui. Ele puxou o RPG. Ah, tava sem munição. Tava sem munição. Tava sem munição. Conseguiu finalizar um... Um motorista ainda. Olha o squad inteiro passando de caminhão, velho. É, eu tô falando, velho. Os veículos são... Próximo! Primeiro... Que não tem a ver com caminhão e helicóptero. Ah, mentira. Nem fudendo. Pera aí, pera aí. Cara, nem fudendo. Nem fudendo. Que tiro. Esse é o... A X-50. Você pode ver que tem... Tem travel time. Dá pra ver a bala... A bala correndo, né? A X-50. Caramba, ele acertou dois tiros, velho. Ele acertou tiro. O cara que tava no motorista passa pro... O cara que tava do lado passa pro motorista, Assuma o helicóptero e ele acerta o outro. BAU! E aí, pega, ó. Nem fudendo. Nem fudendo. Cara, todos os clipes. Tirando do de lera, tiveram a ver com veículo, Caminhão e helicóptero, né? Todos os clipes. O próximo não vai ter com... Não vai ter a ver com caminhão e helicóptero. Nem fudendo. Tem caminhão. Nem fudendo. Nem fudendo. Não tô zoando, velho. Não tô zoando. Não tô zoando. Pera aí. Não tô zoando. O último tem a ver... Ah, tem a ver também. Ah, não. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Mas é, enfim. Vamos lá. Caminhão e helicóptero. Caminhãozinho. Vai ter atropelamento. Vai ter explosão. Vai ter... Ok. Bateu no bug ali. Ok, não teve atropelamento, pelo menos. Que tirambaço, velho. Que tirambaço, velho. Ah, beleza. Beleza. Nossa, tirambaço, velho. Meu amigo. Ah, eu pensei que ia ser outro vídeo de atropelamento. Que bom, que bom. Ele tá jogando com o Emong. Olha só, velho. Ele subiu na pedrinha, ó. Meu amigo. Meu amigo. Esse aqui é do Lyric também. Aquele que acertou as balitas de sniper, hein. Esse aqui é do Lyric também. Eu pago o pau se ele pular do helicóptero e ele der uma snipada nesse cara aí. Puxar o sniper e... Chalau. O cara viu. Trocando tiro. Vai de sniper, vai de sniper, vai de sniper. Vai de sniper. Me fudendo. Que? Que? Vai de sniper, ô caralho. Que? Caralho, o cara jogou o helicóptero em cima do cara, velho. God. Nossa, eu vou tentar fazer isso o dia, velho. God demais. O helicóptero já tava com o life meado. Precisa tá com o life meado? Acho que não, hein. Ó, jogou. Vá! Nem fudendo. Nem fudendo. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Se você gostou, se você deu risada com esses clipes, Deixem nos comentários aí o que vocês acharam. Um grande beijo do ogro. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí